Oi gente, hoje eu vim fazer um vídeo meio vlog assim pra vocês, porque eu vou fazer arroz agora pra jantar, então eu resolvi gravar pra vocês como é que eu uso a minha panela elétrica de arroz. Eu sei que pode ser até, nossa Carla, mas você vai ensinar isso, sabe? Nada a ver. Mas eu andei encontrando com algumas pessoas que, assim, ou que estão casadas há muito tempo, acostumaram a fazer as coisas tudo na panela, no fogo, assim, normal, não tá muito acostumada ainda com a vida elétrica, com a vida mais prática e mais rápida. Ah, de como tá usando mesmo essas modernidades, como dizem alguns. E, então, eu falei, ah, quer saber, eu vou gravar também, porque às vezes você aí em casa tá querendo comprar uma panela, ou não tá se acertando muito a fazer arroz com a panela. Então, eu vou ensinar pra vocês como que eu faço arroz na panela elétrica. Eu já coloquei o arroz ali pra escorrer, vou mostrar pra vocês. E aí eu vou começar agora o processo de fritar o alho e tudo. Não tem muito segredo, não é difícil, mas eu acredito que pode estar ajudando aí alguém do outro lado da telinha. Então, quem quiser conferir o vídeo, é só continuar aí. Bom, então eu fiz um corte aqui no meu cabelo, né? E, assim, gente, faz parte do me virando também, né? Que faz tempo que eu não faço me virando pra vocês. Vou mostrar aqui pra vocês o arroz. Ó, eu lavei o arroz normal, tá? Agora eu vou pegar a panela. Minha panela já é uma panela velhinha, velhinha. Desde que eu casei eu tenho ela, mas ela é muito boa. E eu vou começar o processo aqui de fritar o alho. Bom, então no momento eu tô usando esse alho pronto aqui, tá? Que é assim. E vou colocar um pouquinho de óleo também, aí já vou ligar a panela pra dar uma fritadinha. Bom, aqui quando eu ligo a panela, ela fica verdinha, né? Quando eu ligo na tomada. E agora pra fritar o alho, eu vou colocar e vai ficar vermelhinho. Eu vou deixar aqui por uns três minutinhos só. Dois, três minutinhos já tá bom. Então, se você quiser fazer esse processo com aquele alho normal, aquele alho que a gente descasca, tudo. Você pode deixar um pouquinho mais de tempo ou até esperar o botão, que eu acabei de mostrar pra vocês, voltarem pro verdinho, tá? Porque o alho, aquele alho, né? Que a gente descasca, tudo. Ele é mais consistente. Então, ele demora um pouquinho mais pra fritar. Ele não vai acabar torrando, não. Agora, esse triturado aqui, ele torra por qualquer coisa. Então, eu deixo dois, três minutinhos no máximo. Bom, então aqui eu já deixei, né? Ele fritando o tanto que eu queria. Não deixei muito, não. Agora eu vou pegar o arroz, que já tava lá secando. E vou colocar aqui dentro da panela. Aí eu mostro pra vocês quanto de água eu coloco, tá? Eu coloquei o arroz todo dentro da panela, junto com o alho. Agora eu vou colocar água dentro do potinho. E vou mostrar pra vocês até onde eu coloco de água. Bom, então não sei se na imagem deu pra ver direito, mas eu coloco aqui um dedinho acima de água do arroz. Então, eu deixo cobrir todo o arroz de água. E aí eu coloco um dedinho, assim, a medida de um dedinho mesmo a mais. E já é o suficiente. Meu arroz, ele não fica papado. E ele também não fica seco, duro, sabe? Ele fica, assim, gostoso e normal. Tá? Então, claro que isso também varia muito da marca do arroz, né? Tem arroz que, querendo ou não, você faz isso e mesmo assim ele não fica tão bom. Mas, conforme você se acostuma com uma marca, é importante você permanecer com a mesma marca. Bom, agora de sal, eu coloco um tantinho assim. Eu não sou muito de provar, tá? Então, eu coloco um tanto assim porque eu tô fazendo só dois copinhos de arroz, que é pra mim e pro meu marido. Tá bom? Mas aí, se você for fazer mais arroz, eu considero que você coloca dois tantinhos assim. É menos da metade da colher que eu coloco. Bom, agora, como vocês puderam ver, tá no verde, né? E aí, eu vou fechar a panela. Ó, travei. E vou colocar no vermelhinho. Aqui, eu vou deixar. Quando esse pininho subir no verde de novo, sozinho, automaticamente, é que eu vou dar como pronto o arroz. Tá bom? Então, quando eu tiver pronto, eu volto pra mostrar pra vocês. Gente, minha panela, então, ela demora 20 minutos no vapor pra cozinhar o arroz. Então, assim, é super rapidinho e eu posso ir fazer qualquer outra coisa, sabe? Que a panela vai desligar sozinha. Então, eu vou mostrar pra vocês agora como ficou. Ó, o botãozinho ficou verde sozinho, eu não mexi. Aqui, eu não sei se dá pra ver, mas tá saindo uma fumacinha. Que é o vapor. Agora, eu tiro da tomada. Aí, se eu quiser, eu deixo o vapor sair. Se eu quiser, eu deixo na tomada pra esquentar por mais um tempo. Mas, como eu vou abrir pra mostrar pra vocês, ó. Ó, o arroz quentinho. Soltinho. Ó. Tá vendo? Fica bem soltinho o arroz, facinho de desgrudar da panela. E é isso. Aí, o que acontece? O arroz, ele fica morninho ali durante um bom tempo. Se você deixar ele na tomada, ele vai ficar esquentando durante muito, muito tempo. Bom, então, foi esse o vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu tenho também a panela de pressão de feijão. Então, se vocês quiserem que eu mostre como eu uso a panela de feijão. Como eu faço carne na panela de feijão. Sei lá. Se vocês quiserem algum vídeo relacionado a isso. Pode deixar aqui embaixo nos comentários. Que eu prometo gravar pra vocês. Então, um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Até amanhã. Tchau.